Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje Continuando com a nossa equipe Do Centro Espírita União Gisela e Lucelena A convivência de Jesus Com os apóstolos Era harmoniosa? Dona Nena, quando a gente lê com atenção Os evangelhos, a gente percebe que não era Tão horizontal a coisa Não era A gente pode ver, por exemplo O livro Boa Nova Do Humberto de Campos Traz passagens brilhantes Da vida de Jesus E as suas relações com os seus apóstolos E discípulos Mas a gente percebe que haviam disputas entre eles Não é? Haviam homens Sim, sim Eles eram melhores que os demais Mas eram humanos Sim, eu acho que Jesus deu uma peneirada Mas era difícil A dona Nena, imagina a situação de Jesus ali Veja bem Jesus tinha todo aquele tempo da sua pregação Acompanhado dos apóstolos Tudo ensinado A caridade, a humildade Ensinou tudo Pouco tempo antes Mas poucas horas antes Do seu martírio Que foi aquele episódio maravilhoso Do lava-pés O Pedro não tinha entendido Por que Jesus estava lavando os pés dos apóstolos Veja só como eles não entendiam perfeitamente Aquilo que Jesus Mas nem podia Jesus naquela época Se ele viria hoje Não seria entendido Ah, seria pedrejado Para dois mil anos Lucelena Quando Jesus se dirigia a eles E recomenda Não vos perturbais por coisa alguma Indicava que eles eram frágeis Para os momentos difíceis que iriam vivenciar Com certeza Além de frágeis Eles, como já foi mencionado aqui Eles não tinham muita noção do que estava acontecendo Então Jesus o tempo todo estava ensinando E eles estavam aprendendo Então Jesus sabia que a missão Era pesada Ali, enquanto eles estavam se encontrando O Sinédrio estava Confabulando Então a gente coloca isso para o dia a dia Se aparece alguém com essa visão maravilhosa A gente está seguindo esse grupo Aí a gente sabe que tem gente por detrás Querendo puxar o tapete Nós ficaríamos preocupados Então Jesus vai o tempo todo alertando E ensinando como que eles deveriam Gisela, João desempenhou um trabalho diferenciado Dentre os apóstolos Sua tarefa foi diferente dos demais apóstolos Foi, dona Nena A gente entende perfeitamente quando faz uma comparação até superficial Dos quatro evangelhos canônicos Cada apóstolo tinha sua função O seu trabalho Todos foram importantes Alguns se destacaram Alguns se destacaram Pedro, Tiago, João Enfim, João tinha uma tarefa Que era de trazer o seu evangelho mais do lado espiritual Era o grande lance De que Jesus confiou a ele, a sua mãe Ele iria para a Grécia Ele colocaria um evangelho menos materialista Pela influência até dos gregos E ele depois trairia o apocalipse Que pode ser, muitas pessoas interpretam como um engano Mas tem um fundamento Mas ele realmente teve um papel muito importante Na transmissão dos ensinamentos de Jesus Agora, Jesus era profundamente sábio, psicólogo Direto, médium, para com Deus Ele devia conhecer as possibilidades de cada apóstolo Para dar suas tarefas Talvez João não tivesse a força de Pedro, né? Porque apesar da sua personalidade Pedro era Aquele era sim, sim, mas não Isso Não era A rocha, né? A rocha Aquela persistência Ele tinha aquela Se equivocava Às vezes falava a coisa certa Que todo mundo ficava Oh, né? Outras vezes errava Que era uma coisa Mas ele tinha essa persistência Ele tinha fé naquilo Ele ia E Jesus sabia dessa força de Pedro Que ele não ia Claro Chegar na hora Apesar dele ter negado Ele não era corno Isso, não Ele nega três vezes Mas assim, aquilo cai Ele percebe aquilo E vai em frente Mas ele é muito acusado De ter negado essas três vezes Jesus olhava pra ele E conhecia essa fraqueza dele Sabia Mas sabia o outro lado dele Que era uma fortaleza Fortaleza Mas a humildade dele Exatamente E o Pedro era humilde Era Pedro não era pobre Ele tinha uma Era uma pessoa de posses Era uma cooperativa de peixes Não era um simples pescador Mas ele era forte Quando ele enfrentou A situação até de se Ir desligando da família Dos compromissos econômicos Pra seguir Jesus Então Jesus sabia Que ele havia deixado muito Não é? Foi, foi Ele seria competente Tem isso Pra levar o cristianismo adiante Tinha convicção Daquilo que ele estava fazendo Quer dizer Jesus era realmente Aquele psicólogo Que conhecia Dos apóstolos Apenas João O acompanharia Até os momentos finais De sua existência física Por que os outros Debandaram? Dona Nena Então esse livro Boa Nova Que eu citei agora de pouco Ele narra uma Uma passagem de Jesus Entrando num recinto Onde estavam os apóstolos E ele diz assim Mais ou menos As seguintes palavras Está se aproximando a hora Do meu martírio supremo E eu sei que muitos De vocês Que vocês todos Vão debandar Vocês vão se dispersar Mas eu até entendo Ele dizer Eu sei Por que? Porque vocês Não estão preparados Se não para aprender Ele diz assim Ou seja Eles realmente Os apóstolos Tinham essa fragilidade Não estavam ainda Preparados para assumir Por exemplo Que assumiu João Não é Ele foi Encarou a coisa E foi Esteve com Jesus O tempo todo Os outros Se atemorizaram Uma fraqueza humana Muito Dá para entender Naquela época Nós João Pedro Negou três vezes Coloque-se naquela situação Em que ele estava Coloque-se na situação Dos apóstolos A maior De João A grandeza maior De João Está em ter dado Amparo A Maria A Maria Porque na verdade O seu evangelho Também O evangelho de Jesus Foi escrito Por Mateus Por Lucas Por Marcos Não foi só o evangelho Mas a João Ficou A responsabilidade De Maria Dona Nena Imagina se ele Não tivesse Protegido Maria Naquela época Ela queria Exato Exato E ela Não foi isso A sociedade Judaica Daquela época Não admitia Ela seria Colocada na rua Então Nós acreditamos Que realmente A glória A glória A glória que Jesus Que é João Que é João João Cuida da minha mãe Ai que lindo Que grandeza linda Que Jesus Viu em João Então Como Jesus Era grande E como conhecia Seus apóstolos Quem não mais Que esse filho amoroso Que foi João Para Maria Pedro não poderia ser Não A Pedro Ele deixou A estrutura religiosa A João Ele deixou A mãe Porque a mãe Tinha tido Poucas possibilidades De ter um filho Tão grande Ele agradeceu A Maria A necessidade De ter vindo Ao planeta Que lindo Não é lindo Lindo É lindo Então Cada vez mais A gente diz Que espírito Grandioso Sim Mas por exemplo Agora vamos estudar Mateus e Judas Que representaram A humanidade Materialista Jesus Conhecia João Entregou a mãe A ele Conhecia Pedro Entregou Sua estrutura Doutrinária Conhecia Mateus E Judas Ah Conhecia Ele sabia Das limitações De todo mundo Sabia Que você acha Com certeza Sabia Sabia que Eles ali no meio Por exemplo Mateus O publicano Aquele que cobrava Os impostos Será que ele também era Como os cobradores De hoje Será? O contrário O contrário O contrário Que Mateus Estava Na mesma hipótese Hoje Dos políticos E na dúvida Sigo Jesus Que é o que acontece Acontece muitas vezes Com a gente Não é Dona Nena As vezes É assim O que eu faço Eu largo um pouco Do materialismo E vou pro Não é Nós ficamos nessa Então a gente vê Judas Porque Judas Ele não entrega Jesus Por causa do dinheiro Pelo poder Exatamente Então ali dentro Do colégio apostolar Ele tinha todos os tipos De personalidade Que somos Na verdade Uma grande parte De nós E Mateus Tão pecador Como era Exatamente Por cobrador De impostos E tudo E do seu evangelho Nós temos hoje Então Dona Nena Olha Mais um exemplo De transformação De renovação Sim E que evangelho De Mateus Lindo Lindo Espiritualista Bem espiritualista Bem espiritualista E detalhista É Não é? Que beleza A ápice talvez Da vinda de Jesus Está no sermão Do monte Esses ensinamentos Foram transmitidos A pessoas comuns Ou aos apóstolos Então na verdade Era para todo mundo Para nós Para todo mundo De dentro e de fora Do planeta Dona Nena Essa passagem Do sermão Do monte O sermão das montanhas Ou as bem-aventuranças Ela narra Um momento Da humanidade Precioso E é apontado Por qualquer religião Que está ali O código Mais puro De ética humana Que se pode seguir É o mais puro Que tem Então Jesus tinha que transmitir isso Porque veja bem Nunca foi tão atual Olha que nós estamos Há dois mil anos Desse episódio Nunca foi tão atual Nunca E nunca foi tão bem Estudado Para ter a gente Vê um código De sociologia De sociologia De moral De ética De tudo Dona Nena Então veja bem Jesus As pessoas procuravam Jesus Para tocar nele Para ter as curas Para ouvir os seus ensinamentos Para se consolarem Numa época Que existia muito pouca coisa Que consolasse as pessoas A vida era muito dura Naquela época E tem os apóstolos Que seguiam Jesus Muitos que estavam ali Não compreenderam Aquilo que ele transmitiu Até hoje Se a gente vai procurar Também não compreendemos Dona Nena Até confesso Que não é simples Digamos que a gente Nós aqui Que estudamos um pouquinho A gente tem Resvalado A superfície Da profundidade Desse código Mas é difícil Exato E só entender uma coisa E praticar Como é que eles podiam Se transformar Em tão pouco tempo De pregação Três anos Três anos Por isso que ele É reencarnacionista É reencarnacionista Também Jesus chegou Os escolheu Três anos depois Ele estava sendo crucificado É muito pouco Uma transformação Não dá Muita gente não entenderia E ainda vai custar Para nós entendermos Mas com certeza O dia que a terra Estiver um pouco melhor É porque nós teremos Já começado a compreender Essa passagem aí Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos com Vida Além da Vida Hoje com a equipe do Centro Espírita União Gisela e Lúcia Helena O que se identifica Nas palavras de Jesus Que ele falava das coisas espirituais E não das materiais da época Ele se utilizava das coisas materiais Para falar através das parábolas Ele se utilizava daquilo Porque o povo daquela época Era muito materialista Exatamente Então ele se utilizava de símbolos Mas para falar do espiritual Quando ele fala Meu reino não é desse mundo E aí? Ele já estava mostrando aquilo E ele ia explicando Dando exemplos Por que o reino dele Não era Que ele não veio Para destruir a lei Mas que ele veio acrescentar E ele vai explicando Quando ele fala Do sal da terra Vós sois o sal da terra Olha que exemplo maravilhoso Não é maravilhoso Que ele coloca Responsável Isso Vocês vão dar sabor Vocês vão ter que irradiar Isso A responsabilidade Que responsabilidade Ser cristãos Não Sim Se a gente for ver Cada trechinho E falar Eu vou me esforçar Para ser isso Ser cristão Isso Hoje nós estamos falando Basicamente Sobre cristandade Numa época de quaresma É muito fácil dizer Eu sou católico Eu sou espírita Eu sou protestante Eu sou Por a religião Mas cristão Ser cristão Dá uma responsabilidade profunda Não é? Porque exige muito de nós Dona Nena Exige Exige mudança Transformação É muita cobrança Da consciência A consciência Nos cobrando o tempo todo Para nós sermos assim E a gente vai De encontro Com tudo que isso É pregado A tecnologia A tecnologia A mídia Então a gente está O materialismo É um desafio Exatamente Um desafio Você falou bem Por que que a humildade É apontada como base Da nossa evolução moral? Porque o orgulho Como tem no Evangelho Segundo o Espiritismo É a grande chaga Da humanidade Quando eu quero tudo Para mim Quando eu quero só para mim Só para mim Exatamente O que que acontece Vai faltar para o outro Quando eu acho Que eu tenho direitos Mas não tenho deveres Prejudica o outro Quando eu não abaixo a cabeça Quando eu acho que Porque o orgulhoso Ele não quer aprender Ele não quer saber O orgulho Ele acha que ele sabe Ele quer impor Isso seja dentro de um centro Isso sendo dentro de casa No trabalho Exatamente Um dos motivos Talvez de Judas Que não entendi Não compreendi O que Jesus falava E ele queria que Jesus Fosse rei Porque talvez ele fosse O ministro Era o orgulho É o orgulho Mas já Com todas as fraquezas De Pedro E dos outros apóstolos Mas eram mais humildes Ele era comerciante Dona Nenê É um outro raciocínio também Para a percepção Da profundidade Daquilo que Jesus Estava transmitindo É, comecei a gente Sempre no ganho Agora, hoje, Gisela O orgulho ainda predomina Neste campo nosso Minando O nosso raciocínio Então, dona Nenê O Emmanuel Que fala na Não Acho que o Espírito da Verdade No Evangelho segundo o Espiritismo Que o orgulho É essa chaga Da humanidade E tudo mais O Emmanuel Vem falar na sua obra Em algum momento Da sua obra Que toda a sociedade humana Está estruturada No orgulho Tudo Todas as instituições Toda estrutura de poder Em qualquer instituição Que se pegue Existe o orgulho Que classifica O orgulho Que dá a disputa Pelas posições O orgulho Que comanda Os processos De corrupção Em que as pessoas Se envolvem Se lançam Em busca De coisas De mais coisas Às vezes Sem precisar Sem merecer E prejudicando Os outros E então Se a gente pensar Em uma sociedade Organizada Boa Pacífica Não é Minimamente pacífica Nós vamos ter que mudar Toda estrutura E nós vamos ter que basear A nossa classificação Hoje não É pelo que tem mais É possível identificar No sermão do monte Um roteiro evolutivo Para a humanidade Como? Totalmente Totalmente Se nós Se nós pegássemos Se nós pegássemos Esse sermão Do monte E nós colocássemos Ele em prática Em prática Isso aí É Acho que toda a humanidade Ela se transformaria Porque ó Bem-aventurados Os mansos Os pacíficos Imagina E a gente E a gente vê Como o manso É o fraco O misericordial O misericordioso É o Aquele que É bobo A visão É distorcida Agora se nós Colocarmos em prática O dia que nós Colocarmos isso Em prática Jesus naquela época Ele já mostra A cartilha Olha Faz isso Que você vai estar Seguindo as leis É um código Segue isso aqui Segue isso Faz isso Ele está mostrando Ali a cartilha Até hoje A gente está estudando Nessa Esse código Ah Ivan Levar muito Tem para conhecê-lo Sim A humanidade terrena Já está preparada Para dar o salto moral Indicado pelas palavras Do mestre Falta algo Nas religiões Falta vontade Dona Nena Nas religiões Também Porque na verdade É um termo Até meio acadêmico Por exemplo Eu costumo falar Que as universidades Todas no mundo Que nós conhecemos Elas podem melhorar Mas não querem Não querem Nós podemos nos melhorar Mas não queremos Você já viu O estado moral Que nós estamos Nós sabemos Que podemos Nós podemos Porque senão Jesus não teria dado Todas essas dicas Para nós Nós temos os instrumentos Para isso E nós Eu estou falando assim Como instituições Como religiões Como tudo Mas nós não queremos Nós estamos na zona de conforto Que é um termo moderno Não está em moda Uma zona de conforto Uma zona de conforto Para que isso aí Sem dúvida Ainda está um gostoso É aquela paralisia mental Não, nós não queremos Mudá-los, Helena Não queremos mudar Não queremos Como interpretar A justiça divina Nesse relato de Jesus Ela se refere A uma única vida Então Porque como nós dissemos Veio Veio Três anos A mensagem Foi embora Não Aí ele já vai passando A mensagem A subliminar Isso, exatamente E se a gente for pegar Cada trechinho Ali do sermão do monte A gente vai entender Que Bem-aventurados Os aflitos Porque serão consolados Se a gente for ver Eu sou uma vida A gente vai falando Não faz sentido isso Porque ele está sofrendo Vai desencarnar Vai morrer Basta me consolar Isso Daí você vai vendo Que não faz sentido Você vai vendo Que ele estava dizendo Que bem-aventurados Os humildes Mas isso é a longo prazo A nossa transformação Através das existências Ora eu venho Num corpo doente Outra vez eu venho Num corpo saudável Então assim Aí ele já está mostrando Essa pluralidade De existências Agora parece que Foi encaminhado Os ricos São desventurados Parece que ser pobre Já dá Estátua de sanidade Não, mas Diz que quem gosta De pobre é espírita De pobreza De pobreza Talistão Não gosta de sofrer Não Hoje A quem Jesus Se dirigiria O seu sermão E A sua consistência E no que Que ele faria O ponto central Do sermão Da montanha Dona Nena Veja Nós estamos vivendo A gente tem falado Muito do momento Difícil Uma crise planetária Em todos os campos A gente observa Que está havendo Conflitos Crises Em todos os lugares O mundo inteiro Nós estamos vendo Em nível mundial Uma concentração De riqueza Muito grande A gente tem visto Divulgados por Institutos internacionais Bancos internacionais E tudo Que existem Cerca de Menos de 10 pessoas No mundo Que detêm Digamos 90% Da riqueza Do mundo Eles tem Tanto dinheiro Tanto dinheiro Que não sabem O que fazer Mas agora Um parêntese Que também As religiões Que divulgam A mensagem De Jesus Tem o mesmo Conceito De poder Exatamente Quer dizer Uma religião Rica É a que vai Detentar O poder Dos ensinamentos Do mestre Então Dona Nena E do outro lado Nós temos Essa multidão De 4 ou 5 bilhões De pessoas Tão necessitadas Eu diria Que Jesus Se viesse Ele repetiria Todos Todos Agora Vocês viram Nós falamos Em dinheiro Em questão social Mas a doença Da riqueza Ou da pobreza Está muito mais Cravada Em nossa consciência De poder Eu sou Eu quero Eu tenho Do que Propriamente Nos bens materiais Sim Então Não adianta Mudar as leis Da sociedade E partidos políticos Ou Se o homem Não mudar A sua concepção De religião De conceito De sermão Da montanha É exatamente Não adianta Eu querer Ter poder Se eu não sei Mandar Não é? Sim Não adianta Se eu dividir Mas dividir O que? Dividir A própria vida Se eu não divido O meu tempo Se eu não divido O que eu sou E o que eu sei Eu sou pobre Sou Inútil Eu só sou rica Se eu sei dividir Vida Além da vida Chega ao seu fim Agradecendo a você Que dividiu O seu tempo Conosco Até a próxima semana Se Deus quiser E aí Legenda Adriana Zanotto